Quem não conhece a simplicidade Desconhece o poder da magia Que tá na paz de toda a natureza Tanta beleza inspira poesia É um riacho em sua correnteza Proeza da sabedoria Simplicidade é uma trilha, um atalho É andar descalço na terra abatida Colher a fruta madura no cacho Cheiro de mato, água cristalina Simplicidade é um fogão a lenha Chama que invade o meu coração No fim da tarde, menina venha Olhar comigo as nuvens de algodão Simplicidade é uma doce seresta Sabia laranjeira do achê quintal É a lembrança mais pura que resta Não há preço que pague E ela nunca se acabe Simplicidade é uma trilha, um atalho É andar descalço na terra abatida Colher a fruta madura no cacho Cheiro de mato, água cristalina Simplicidade é um fogão a lenha Chama que invade o meu coração No fim da tarde, menina venha Olhar comigo as nuvens de algodão Simplicidade é uma doce seresta Sabia laranjeira do achê quintal É a lembrança mais pura que resta Não há preço que pague Não há preço que pague Que ela nunca se acabe Simplicidade é uma doce seresta Sabia laranjeira do achê quintal É a lembrança mais pura que resta Não há preço que pague Que ela nunca se acabe A simplicidade Ei, 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 o, ei, o Legenda Adriana Zanotto